E aí pessoal, Vale Shopping de volta aqui no Shopping 15 em Santos dos Campos, pra você que ainda não conhece, é um shopping aqui no centro, pequeno em tamanho, mas gigante em ofertas. Dá só uma olhada como você pode economizar aqui. E nós estamos aqui na House Desse, atenção que tem promoção especial pra vocês, não é André Ali? Isso mesmo, adquirindo esse contatinho você ganha até 15% de desconto aqui na House Dance. Sensacional, você não pode perder onde fica a House Dance. Na rua 15 de novembro, no Shopping 15. Telefone? 981-34-4415. House Dance. Tabacaria Brooklyn, uma infinidade de produtos e ainda com promoção. É isso mesmo Cris, além de todos os acessórios para a tabacaria, hoje estamos com a promoção da seda, apenas 3 sedas por 10 reais. Tabacaria Brooklyn, aproveite. E o Vale Shopping está aqui no Ponto 13 Tatu e Piercing, e aqui o pessoal só trabalha com material de qualidade e 100% descartável, não é mesmo, Vini? Sim, 100% descartável. E o Ponto 13 está bem no centro de São José, na rua 15, aqui no Shopping 15. E tem também o Facebook. Sim, o Facebook é Ponto 13 Tatu e também tem o e-mail que é Ponto 13 Tatu, arroba, latinil.com. É isso aí, Ponto 13 Tatu e Piercing. Mês de Março temos o Dia Internacional da Mulher, mas nós merecemos ficar bonita o ano todo e melhor ainda com promoção da Estúdio Marques, Lu? Isso mesmo, temos um pacote mensal com 4 mãos, 2 pés e o design de sobrancelha. Quanto? 100 reais. E você não vai ficar de fora, Estúdio Marques, venha conferir. Vale Shopping aqui na Papagaias Grill, restaurante e self-service. E atenção, preços especiais aqui. O prato feito está apenas 10 reais, é isso mesmo. E por quilo você vai pagar só R$ 26,99. É aqui bem no centro de São José, aqui no Shopping 15. Restaurante e self-service, é Papagaias Grill, está esperando o que? Seu almoço muito mais gostoso. Quem foi que disse que para andar na moda é necessário gastar muito dinheiro? Aqui na Stop New Models a história é muito diferente, olha só. Qualquer peça da loja é R$ 19,99. Não é promoção, é preço fixo. Venha para a Stop New Models. Vem. Você está com parcelas atrasadas do seu carro, moto, caminhão? Seu veículo está com busca e apreensão? Sofre com os juros abusivos do seu cartão de crédito? Ou ainda quer quitar seu financiamento com até 70% de desconto? Venha conhecer a Alfa Consultoria. Ligue agora e faça uma simulação gratuita com os nossos consultores. Então você já sabe, as melhores ofertas, economia, bom atendimento é tudo aqui no Shopping 15, não é isso, né Jefferson? É isso aí, não perca tempo. Venha conhecer o melhor shopping popular de São José dos Campos. Aqui você encontra preço acessível e produtos de qualidade. Vem para cá. Amém.